E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo... Battle.net E a Battle.net vai disponibilizar um jogo de graça, bora conferir? Bora! E a Battle.net vai disponibilizar de graça Diablo Immortal O tão aguardado Diablo Immortal, o novo jogo grátis da franquia Diablo Além de ser lançado para mobile, também será lançado para PC Está disponível com preload no PC via Battle.net e será lançado no dia 2 de junho A partir de hoje você pode fazer o download antecipado de Diablo Immortal para o seu PC via Battle.net As versões para mobile serão liberadas a partir do dia 1º de junho Então bora lá para baixar o aplicativo da Blizzard para o nosso PC Já aqui no site da Blizzard, vamos clicar aqui para baixar para Windows Bom, já terminou de fazer o download, vamos instalar Vamos clicar aqui Idioma português, continuar e aguardar o procedimento Aqui você vai escolher o local onde você quer instalar Eu vou mudar Vou colocar para o disco local F Selecionar E vou dar continuidade Bom, já concluiu aqui o processo e eu vou me cadastrar Pois eu não tenho cadastro ainda aqui na Battle.net Então eu vou clicar aqui em criar uma conta Battle.net de graça Brasil Aqui é a data de nascimento Continuar E aqui é um puzzle para você resolver Escolha O rinoceronte Aqui é o nome que você vai colocar Um e-mail Mas você pode conectar com a sua conta Google também Ele vai mandar um código Para o seu celular E continuar Você aceita os termos E continuar E aqui você escolhe uma senha E continuar E aqui você escolhe o seu nome que vai ser exibido na sua plataforma E aqui você só coloca a sua senha para você acessar o app Boas vindas ao Battle.net Personalize seus jogos favoritos Confira notícias e atualizações dinâmicas E acompanhe o progresso de seus amigos Vamos mostrar como funciona Aqui é um tutorial para você saber como funciona a plataforma E aqui está Diablo Imortal Vamos clicar nele E é só baixar pessoal Agora se você quiser baixar para o seu dispositivo móvel É só você clicar aqui Jogue no dispositivo móvel E escanear o código QR Beleza? Ou se não ir direto na Google Play E digitar o nome da Battle.net Beleza? Eu vou deixar todos os links na descrição Se você gostou desse vídeo Dá um joinha Compartilhe Se inscreva no canal Battle.net De todo o povo brasileiro E aí O outro É só coincidindo Não se esqueça do vídeo Gostou? Você vai estar bastante Dê E aí Obrigado.